Chave Pix Nubank Pessoa Jurídica. Fala galera, beleza? Leonardo Paio de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu mostro como criar uma Chave Pix aqui no seu aplicativo da Nubank Pessoa Jurídica. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então, eu já estou aqui no aplicativo do Nubank Pessoa Jurídica e para você criar uma Chave Pix é bem simples, tá bom? Então, eu já estou logado e você vai clicar aqui na primeira opção, Área Pix. Em Área Pix você vai descer um pouquinho e vai clicar na opção Registrar ou Trazer Chaves. Aqui você escolhe qual tipo de chave você quer criar, se é uma chave CNPJ, celular, e-mail ou chave aleatória, tá bom? Então, eu vou clicar na última opção e vou gerar uma chave aleatória. Aqui ele diz que se gerando a chave aleatória eu posso criar um QR Code, tá? Para receber sem precisar compartilhar seus dados. Então, eu vou clicar aqui embaixo em Registrar Chave Aleatória. E prontinho, já está aqui a chave registrada, eu já criei a chave. Para você verificar a chave criada é só descer mais um pouco e clicar aqui na última opção Configurar Pix, tá bom? Aqui vai aparecer a sua chave recém criada. Logo na primeira opção vai aparecer aqui as suas chaves, tá bom? Eu tenho três chaves cadastradas e para verificar essa chave eu posso clicar aqui em Minhas Chaves, tá? E ver as chaves criadas. Eu tenho três chaves. Uma chave de e-mail e duas chaves aleatórias. Caso eu queira copiar essa chave é só clicar nesses três pontinhos e clicar na opção Compartilhar Chave, tá? Para você enviar a chave para algum cliente. É isso. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu!